Eu acho que todo programa de inclusão começa em ter uma política clara de diversidade. Garantir que todos os funcionários entendam o que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito no meio de trabalho. E mais do que isso, os funcionários têm que ter a certeza de que existem canais de comunicação sérios que realmente enderecem as questões do dia a dia. Além disso, algo chave é o engajamento da liderança como um todo nessa questão. Não existe programa de diversidade se só a área de RH focar nisso. Toda organização tem que estar engajada nesse mesmo propósito e a liderança é o início de tudo. Um outro ponto é garantir que existam sistemas gerenciais onde a gente possa acompanhar e medir a evolução ou de empoderamento de mulher ou de equidade de raça. Enfim, fazer com que isso não fique só algo escrito em papel, mas que a gente vivencie imersa nas práticas do dia a dia. Como erro, a gente não comunicar corretamente o porquê que nós temos diversidade dentro da empresa é algo que deve ser identificado desde o início. Além disso, um erro é tratar isso como um tema apenas de recursos humanos ou de áreas específicas de diversidade. Esse é um tema da IBM e da empresa como um todo. Toda liderança e todo corpo executivo tem que estar envolvido nessa dinâmica, porque senão não evolui. Com o acerto, eu acho que dar empoderamento às BRGs é algo fantástico, porque garante a capilaridade desse tema em toda a organização. Além disso, as BRGs atuam para não só atrair os talentos desses grupos específicos, mas também para desenvolvê-los e retê-los dentro da empresa. E isso é algo crítico. Só atrair não funciona se você não conseguir que esses profissionais estejam altamente engajados e inseridos dentro da organização. A liderança é chave, porque ela seta o tom, ela determina o tom de como aquilo vai ser feito na organização. E de quão profundo será o debate desse tema de diversidade nas organizações. Então, quanto mais engajados e preocupados os líderes estiverem em discutir diversidade, em discutir inclusão, mais sucesso nós teremos, porque efetivamente isso vai estar permeado nos processos e na fala dessa liderança. É o famoso walk the talk. Não é só aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz e pratica o tempo todo.